Morena Oi Alguma novidade, Morena? Alguma novidade? Eu não estou sabendo Não Não fiquei Nem eu Nada, nega Não Nem um bom dia pra galera Ah, tá! Bom dia, pessoal Bom dia Levanta, levanta, hein Levanta pro café descer Vamos ver assim Ó, estão buzando na frente Será que é o Gui? Chegou com grandão Ai, meu Deus do céu Falta o novo chegar até agora Será que é ele? Será que é ele? Vem, Gui, vem tomar um café com o velho Com o velho da lancha Vem tomar um café com o velho da lancha Meu bem, nega, parece que você rolou muito na cama Essa noite, hein Eu fui duas vezes no banheiro e você tava Eu não dormi não Não dormiu, Priaga? Não Essa noite eu dormi muito mal Meu Deus do céu Deixa eu organizar Organizar minha churrasqueira aqui Já guardar as bagunças Porque ontem foi maravilhoso, né? Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus Graças a Deus